Oi pessoal, hoje eu estou fazendo sorvete para o João e para mim! Uai família, que máquina maneira! Ai Júlio, Júlio, só agarrou a mão dele. Gente, acidente de gravação. Vamos lá Sofia, vamos contar para o pessoal o sorvete de que você vai fazer nessa máquina sua nova? De que? Morango! Morango, eu adoro morango! Eu escolhi primeiro. Ah Sofia, vamos ver como é que funciona essa máquina? Você precisa colocar gelo aqui no potinho? Precisa? Hum, entendi. Você coloca gelo aqui no pote e coloca na máquina? É isso? Nossa, e esses ingredientes aqui são para fazer a massa do sorvete? Sim! Opa! Acho que eu vou colocar esse leite logo aqui porque o João está derrubando, hein? Posso te ajudar? Vou dar! Eu acho que a massa, pessoal, mistura leite e esse pó mágico aqui branco. Mamãe! Então nós vamos fazer isso mesmo. Então vai Sofia! Opa! Acho que deu uma caidinha aí, né? Não! E agora Sofia, você precisa misturar com isso aqui, ó! Vou dar comida! Aqui, gente! É mistura com isso! É com o motorzinho! Vai lá misturar! Vai, mistura! Uau! Eu que vou fazer! Acho que tá funcionando, hein? Tem que misturar bem, hein, Sofia? Tá funcionando? Tá! Tá? Tá! Tá ficando parecido com sorvete? Tá! Tá mesmo? Tá! Mamãe! Oi, João! Uau! Tá ficando parecido! Derrubou, né, meu filho? Ai, gente! Eu tô doida pra usar tudo! Você vai usar mais o quê, Sofia? Vamos colocar logo na máquina pra gente ver como vai funcionar? Ai, ai, ai! Será que tá funcionando mesmo? Será? Tá funcionando! Tá funcionando! Mamãe! Ai, 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 tô funcionando! Nossa, Sofia! Vai ficar um sorvete delicioso! Gente, essa parte aqui, a gente encaixa, segundo o manual de instruções, e a gente encaixa assim, aqui dentro. Agora nós vamos macerar com a coleta. Vai misturar até um pouco! Olha, o cara da mãe! Entendi! Entendi, sim! Mamãe! Pronto! Está tudo pronto! A massa está pronta, né? É! Agora ainda falta a outra parte, que é colocar o sorvete na máquina. Tem outra parte! Tem outra parte! Tem outra parte! Tem outra parte! Muito importante! João não rouba o sorvete! Não rouba! Ele gostou! De provar! Está aqui, gira, para fazer o sorvete! A João está pensando que é sorvete outra vez! Sofia, calma! Calma, Sofia, calma! Acho que a gente precisa organizar aqui! Mamãe! Calma, gente! Senta no lugar de vocês! Vocês estão muito eufóricos! O João está querendo comer o sorvete sem estar pronto! Não! Calma, João! Fica calmo que vai dar certo! Sofia, você precisa colocar o sorvete nesse buraquinho aqui, tá bom? Tornou um pouco! É! Ele vai comer da mesa! João limpa tudo! Tudo, né, minha filha? Olha, acho que agora a gente precisa esperar um pouquinho, João! Né? É! Que tal a gente limpar aqui que sujou um pouco? É aqui o João também! Hum, parece gostoso! O que que é isso? O que que é isso? Deixa eu ver! Parece cobertura! Você gosta de cobertura de morango? Vamos colocar bem? Não, Sofia! A cobertura de morango é pra depois! E esse aqui? Esse aqui também! Pra depois, pra gente colocar aqui no nosso potinho de sorvete! Tá bom? Dá um pouquinho e a gente pode comer! João! Olha que o João tá aproveitando! Olha só! É a raspinha! Sofia! Você tá girando a manivela! Mas eu acho que é pro outro lado, Sofia! Calma, João! Calma! Ai, Sofia! Ainda tá mole! Ainda tá mole! A gente tem que esperar um pouquinho pra endurecer! Vai, eu acho que... Calma, gente! Acidente! Calma aí que eu vou organizar isso aqui que tá muito bagunçado! Calma, calma, calma! Ai, Sofia! Acho que tá acontecendo a mágica, hein? Acho que precisa... Vai! Vai! Roda! Roda a manivela! Ai, vai! Roda! Ai, eu preciso ficar do lado da manivela! Ah, entendi! Então vai! Fica do lado da manivela! Não, filha! Do lado de cá! Do outro lado! Do outro lado! Gira pro outro lado! Nossa, Sofia! Acho que tá funcionando, hein? Sim! Olha, gente! Fazer um monte de sorvete! João, você não vai acreditar, hein? Tá gelado o sorvete! Tá bem gelado! Tá gelado, Sofia! Só não acho que congelou, não, hein? Mãe, que tal amanhã a gente deixa um pouquinho de sorvete pra me levar pra escola? Acho muito! Boa ideia, hein? Que aí meus amigos vão querer! É! Ó, espera, espera um pouco! Espera um pouco, Sofia! Deixa eu trocar de copo! João, corre! O sorvete tá quase pronto, João! Agora? Vai, agora o outro! Espera, João, que já tá chegando o sorvete de comer! Vai, Sofia! Gira a manivela! Sofia que sabe fazer, João! Porque ela é grande! É, olha, João! O João não tem paciência, gente! Gente, vai! Vai, Sofia! Gira mais! Ai, não, né? Você tá com mais sorvete agora? Deixa a manivela! Não! É meu, João! Calma, gente! Calma! Sofia, agora vamos botar um pouco de... De... Ai, gente! Parece que funcionou! Olha! Mamãe! Não tá totalmente congelado, não? Um pouquinho pro João! Agora... Isso! Agora que tal a gente colocar um pouco de chantilly! Você sabe? Calma, João! Calma! Vai ficar muito gostoso! Mamãe! Vai, João! Não, João! Gente, o João não tem paciência! Você sabe botar, Sofia? Tem que apertar aqui, ó! Vai! Vai que eu te aboto o dedinho, que a mamãe te ajuda! Ai, calma! Deixa eu apertar a primeira vez, que pode estar agarrado, Sofia! Mamãe! Mamãe! Ah, acho que tem que balançar, gente! Calma! Calma que vai dar certo, hein? Que tal? Ai, meu Deus! Acho que deu! É, Sofia! É pouco duro mesmo! Ai, a gente tem que misturar! João! Se você ver isso aqui, então, hein? Você tá comendo puro de morango? Acho que deu até um bigodinho do João! Deixa eu ver, João, bigodinho! Ah, gente! Deu um bigodinho! Vou pegar o seu coração! Ah, João! Ai, precisa misturar! Sofia! Não, Sofia! Precisa da cobertura, gente! Vocês estão esquecendo da cobertura! Agora pode fazer a cobertura! Pode o quê? Gente, vocês não vão esperar, não? Não vão, não, esperar? Mamãe! Oi! Deixa eu ver, Sofia, se deu bigode em você! Não! Não deu? Deixa eu ver, João! Gente, acho que o João gostou! Ô, Sofia! A cobertura é pouca, tá? Tá! Não pode botar muito, igual você botou no Dananá, não, hein? Nossa! Parece bem cremosa! Tá bom, tá bom! João, você quer um pouco de cobertura, meu filho? Hein, João? Quer? Quer um pouco? Quer? Quer? Ele falou que quer! Um pouco de cobertura pro João! Mais gostoso ainda! Ficou, filha? Deixa eu ver, então, se o sorvete tá bonito! Lindo! E aí? Tá com gosto de morango? Tá? Tá, João? Com gosto de morango? Tá, meu filho? Mãe! E aí, irmã, né? Sofia, parabéns, Sofia! Você que fez sorvete, né? Nossa, que mistureba, hein? Olha, mãe! Se misturar, vira mais rosa! Vira mais rosa? Olha aqui! Deixa eu ver! Camacinho! Uau! Nossa, Sofia! Como ele tá cremoso, hein? Deixa eu ver o seu, João! Mistura também! João não sabe misturar, mas quer que ele te ajude? Ajuda ele, Sofia, porque ele é pequeno, né? Ah, mãe! Tá virando rosa! A irmã, né, João? O seu tá virando vermelho! Uau! Que delícia! Uau, João! Nossa, é mesmo! O João tá muito vermelho! Acho que ele botou muita cobertura! Viu, pessoal? A Sofia sabe fazer sorvete com a máquina de manivela! Mãe! Olha! Você quer pra você? Tem mais pote, não, mãe? É verdade, né? Minha filha, acabou o pote! Vocês comeram todos os potes, né, João? Eu peguei esse e o João pegou esse! Gostou, João? Tá aprovado? Tá aprovado? Mais gostoso ainda! É mesmo? Então vamos dar tchau aqui pro pessoal? Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Dá tchau, Sofia! Tchau! Mãe, você quer um sorvete? Eu quero! Depois vamos fazer um pra mim? Ó! E um pro papai, e um pra vovó, né, João? Vovô! O vovô! Dá tchau aqui pro pessoal, filho! Tchau! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Não se esqueça de deixar o... Oi! Like! E se inscreva no canal! E eu quero fazer um pote pra você! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.